Em campanha, doria a USA a segurança particular que o auxiliava na prefeitura. O ex-prefeito de São Paulo João Doria, PSDB, pré-candidato ao governo estadual, usa como segurança o capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, João Paulo Mandese. O regimento da PM classifica como transgressão disciplinar o exercício de função de segurança particular ou qualquer atividade estranha à instituição com prejuízo do serviço ou com emprego de meios do Estado. As 8h46 do último, 19h, o capitão postou uma foto em suas redes sociais, uma xícara de café com o logo da Band e a localização em que se encontrava, a Rádio Bandeirantes, onde o tucano concedia uma entrevista. Um dia depois o militar acompanhou Doria num encontro em que o pré-candidato discutiu as eleições de outubro com Michel Temer. No sábado, 21h, o ex-prefeito foi a Campinas e, mais uma vez, levou junto, o PM. Um mês antes de deixar a Prefeitura, Doria publicou decreto para estender a ex-prefeitos os serviços de segurança pessoal que a PM presta para quem ocupa o cargo. Isso significa que ele poderia usufruir de proteção policial por um ano a partir do momento em que deixasse o Executivo Municipal. Mas Doria revogou o decreto, após enfrentar ações na Justiça, atritos com PM e oposição de vereadores. Ao jornal Folha de S. Paulo, a Prefeitura afirmou que João Paulo de Camargo Andrade Mandese, integrante da Assessoria Policial Militar da Prefeitura, encontra-se atualmente em férias, sem especificar começo e fim do período ausente. A equipe do ex-prefeito disse que o PM acompanha voluntariamente algumas agendas do pré-candidato. Cabe ressaltar que ele não presta serviços de segurança e não recebe nenhum tipo de remuneração da pré-campanha, acrescentou. Legenda Adriana Zanotto Gostei